Olá meus amigos, MJG edição das 22 horas, que horas são? 22 horas em ponto Em ponto, não se atrase, você que está chegando agora, que ainda não me conhece, né? Eu sou o maior gestor de negócios do interior do Brasil No programa de hoje, eu quero dar uma palavrinha com todos vocês a respeito da Honda Automóveis Poderia falar da Honda Motos, aí a conversa talvez fosse diferente E antes de começar a tecer os argumentos e considerações a respeito da montadora do Japão Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que, diferentemente de muita gente Que se esconde atrás de codinomes, se esconde atrás de perfis falsos na internet Então, se valendo de um suposto anonimato, cria coragem Parece aquela música do Bezerra da Silva, né? Você com o revólver na mão é um bicho feroz Sem ele anda rebolando até muda de voz Isso na internet é muito comum Pessoas que são valentes no mundo virtual, corajosas Agressivas Hostis E no mundo real São verdadeiras bonecas, né? A gente aqui realiza esse trabalho Cara a cara, ó Tô dando minha cara pra bater meu nome Aqui não é uma coisa feita clandestinamente Aqui tem seriedade, aqui tem história Então quando a gente fala alguma coisa É diferente de muita coisa que você vai ver por aí Muita coisa que você vai ler Os comentaristas, os especialistas Aqueles que acham que porque você tá fazendo alguma coisa e dá certo Eles têm que fazer também Tem gente assim, sabia, Dona Anja? Lógico, claro Você faz alguma coisa Você de repente mora num lugar legal O nego não sabe nem... Quanto sabe o cimento da galera É, não sabe nada sobre a tua vida E acha, bom Se neguinho tá se dando bem fazendo isso aí Eu vou fazer também E vou me dar bem também E a vida se encarrega de mostrar que a coisa não é bem desse jeito, ok? Então antes de de repente querer rebater os argumentos que a gente coloca aqui Eu só aceito comentário, crítica, algum tipo de rivalidade De alguém que encare a coisa com a mesma seriedade que eu encaro Que mostre a cara da mesma maneira que eu tô fazendo aqui Isso aí é um privilégio pra poucos Coragem de verdade Ser homem no sentido amplo da palavra É uma coisa pra poucos O que muitos fazem é se esconder atrás de um tecladinho Escrever um monte de merda aí Não se responsabilizar por nada Depois se fazer de coitado, de retardado, de desentendido Muito bem, gente Acho que o recado tá dado, né? A respeito da Honda Antes de falar o que eu penso sobre a Honda Automóveis do Brasil Eu devo ser justo, coerente E é algo que eu conversei hoje à tarde com um grande amigo meu O Leandro Biazon Meu querido amigo Leandro Ele mandou uma mensagem pra mim A gente tava debatendo sobre carros Ele tá querendo trocar o dele E a gente tava conversando sobre as diversas marcas E eu acho que a Honda Em particular Eu sou um crítico da política comercial da Honda do Brasil Eu entendo perfeitamente Não sou nenhum idiota Não cheguei até aqui comendo alfafa A gente sabe que os automóveis que a Honda produz no Brasil Para os padrões brasileiros São excelentes automóveis Você coloca Categoria por categoria Honda Fit A Anjinha gosta do Honda Fit, né Anjo? Eu gosto de todos da Honda, na verdade Pois é O Honda Fit Modularidade Um carro que tem um espaço interno fantástico Não é extremamente gastão Ele permite a você uma utilização bacana Motores bacanas, né? Motor 1.4 que eu acredito Que não esteja mais em produção Mas é um bom motor Motor 1.5 VTEC fantástico Uma elasticidade O carro surpreendente É um bom carro O City Aí não, né? O City não se justifica Aí você tem o Civic Que Tem o azar O Civic é igual aquele cara Que é um esportista É um atleta profissional muito bom Mas que Ao mesmo tempo Existe um adversário Um outro atleta profissional Que é melhor ainda O Civic seria disparadamente O sedã médio Mais vendido Mais querido Mais respeitado Se não existisse O concorrente Que Mecanicamente É melhor Apesar Da choradeira De muita gente Sempre foi melhor Sempre vendeu mais Que é o Toyota Corolla Infelizmente Para a Honda O Civic Que é o seu carro Chefe Digamos assim Ele tem um concorrente De peso É um cara Que realmente O tempo todo Em várias categorias A A Toyota Acaba Infernizando A vida da Honda Você tem o Acorde Excepcional O carro Só que A Toyota Tem o Camry Que é um carro Ainda melhor Honda Tem o CR-V Que é uma SUV De verdade É um carro Fantástico Né Aí você vai Discutir Né A Toyota Tem aquele É RAV4 Né É RAV4 Aí eu já não sei Se é melhor Que a CR-V Você tem as SUVs miniaturas SUVs de brinquedo SUVs de shopping SUVs das mamães Que vão levar os filhinhos Na escola Você tem a HR-V Agora você tem a WR-V Que é a HR-V de brinquedo Quer dizer É o brinquedo do brinquedo A Honda É uma marca excelente VTEC Suspensão traseira Moderna Multilink Que aí Só o Focus Na parte dos sedãs médios Que rivaliza Com o Civic Em matéria de suspensão Excelentes carros Qual o problema da Honda? Não sei se é um problema Não sei se é um problema Uma marca Quando ela entende O consumidor Para quem ela vende Ela tira proveito disso E é o que a Honda faz E desde o começo Para quem não sabe Quando eram discutidas Porque foi assim Para você Que não é muito Por dentro Do mercado automotivo Quando a Hyundai Trouxe o HB20 Foram discutidas Possibilidades Possibilidades De todas as marcas japonesas Trazerem carros populares Para o Brasil A única que trouxe Arcou com ônus De trazer um carro Inicialmente Muito ruim Foi exatamente A Toyota Com Etios A Honda Tinha um modelo Que ela poderia trazer Não trouxe A Mitsubishi Tinha um modelo Também Que ela poderia trazer Não trouxe E a Honda Foi clara No seu argumento Que ela não queria E aí Que ninguém se ofenda Ninguém Que ninguém Não ajudou É Exato Que ninguém Fique aí Milindroso Até porque Isso é um fato Da época Todos sabem Diz claramente Que a Honda Queria manter Um nível De público Nas suas concessionárias Que de repente Um carro popular Para os padrões brasileiros Não conseguiria manter E eu acho Nesse ponto Que está correto Eu também Se a Honda Vende um carro Por 96 mil E pra pessoa jurídica Vende por 94 Ela entende Que ela não precisa Dar descontos Nos seus modelos Mais Para os padrões Brasileiros Mais avançados A marca está correta Então o que eu penso Da Honda É que O marketing Marketing Muito bem feito Transmite Uma Qualidade O consumidor Enxerga Essa qualidade Nos veículos Da Honda O pós-venda Também É bom É mais ou menos No padrão As duas Japonesas Tem um pós-venda De bastante Qualidade Respeitam Mais os seus Consumidores Do que a concorrência Não é Que são Respeitadoras Elas tem Um atendimento Que é melhor Que o das suas Concorrentes É um pouco Diferente disso Mas a Honda Que em outras Partes do mundo Ela é vista Assim como um fabricante De motocicletas A Honda Que no mercado europeu É Tem uma presença Muito pequena Mas é louvável Conjuntas no mercado mundial A Honda É a única Das grandes marcas Você tem Volkswagen Audi Juntas A Fiat Chrysler Que a Fiat conseguiu Uma condição favorável A Honda encara Os seus concorrentes De frente E encara sozinho Isso é muito bacana Mas eu entendo Ainda entendo Que esse marketing Muitas vezes Acaba Seduzindo as pessoas Que tem Um pouco menos De conhecimento E acaba Repelindo Nem sempre Só a gentalha Acaba sendo repelida Com esse tipo De abordagem Eu acredito É a terceira marca Que mais vende Carros Por concessionária No Brasil Merece o nosso respeito Claro Pelos modelos Que tem aí A disposição Do consumidor Mas se me permite A dica Acho que Algumas estratégias Poderiam ser repensadas Meus amigos Esse foi o nosso Programa das 22 horas Não vou me alongar Muito Mas era uma demanda Que a gente tinha Já há algum tempo De falar Longe de mim Dizer que Os Honda São ruins Até porque Como eu acabei de falar Seria De uma ignorância Muito grande Mas Eu entendo Que a estratégia Da empresa Pode ser melhorada Em muitos pontos Um grande abraço Boa noite E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima